A gente já está com o edital aberto para a contratação de uma nova assistente social para o nosso município. A titular do cargo vai ficar afastada agora por sete meses, licença-prêmio e férias. Então a gente já está com o edital aberto, as inscrições são feitas aqui na secretaria mesmo e a seleção é por currículo. Então lá no edital tem todas as... o que tem que preencher de solicitação e vir na secretaria fazer a inscrição. Agora a respeito do Natal das Crianças, como é que vai ser essa organização? Esse ano a gente já está com bastante propostas aí, essa semana a gente vai fechar todos os contratos. Vai ser no dia 17 de dezembro, a gente vai definir agora o local e todas as ações que a gente vai ter. Mas vai ter entrega de cestas básicas, vai ter brinquedos, vai ter muita diversão também. No caso seria para toda a população? É, para toda a população. As cestas básicas que a gente entrega todo ano vão ser em torno de 500 cestas básicas natalinas. São para as famílias já cadastradas no CRAS, a gente vai fazer uma seleção delas e vai fazer a entrega das cestas básicas. E o Natal é para toda a população, todas as crianças, adultos, adolescentes, a gente vai aguardar todos vocês. Já tem um local definido? Não, nem o local e nem exatamente o que vai ser feito. A gente fechou a data, agora a gente vai ver o que vamos ter de disponibilidade para trazer aqui para Alto Garças. Mas vem coisa boa. Tchau. Tchau.